Dá pra ver bem o tamanho dele, como ele é abaixo, do lado de uma pessoa, e ao mesmo tempo, como é o sudo, musculoso, companheiro, excelentes cães né, pra família, ficando tranquilamente, é uma raça muito bóssil, muito bóssil, e querida né, são cães queridos, amigos e geralmente companheiros. Todo mundo junto, fazendo bagunça, e o Chapo, como sempre, exibindo uma musculatura, uma saúde maravilhoso né, que vai e volta e brinda, mas amiga, 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 a casa, a fazenda no sítio, o cachorro muito legal.